Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e eu vou ensinar a vocês como vocês podem transformar um áudio de uma fita cassete em mp3. Vamos lá? Primeiramente, no seu aparelho de som, pegue a fita cassete que você possui, abra e coloque dentro do compartimento para fitas. Feche. Você irá precisar de um fio cabo P2 macho com duas pontas. Esse é um exemplo de fio. Uma das pontas você irá conectar atrás do seu rádio no conector para alto-falantes ou para fones de ouvido. O outro conector, você irá usar com esse aparelho. É um adaptador para fios P2 ou adaptador P10. Você vai conectar o fio no adaptador P10. Se você tiver uma interface ou mesa como eu, você irá seguir os seguintes passos. Pegue o fio P2 com o adaptador P10 e conecte na interface, na entrada para conector P10. Certifique-se de que a sua interface ou a sua mesa está gravando todas as entradas, estéreo. Se você usa o computador, pegue o conector P2, sem necessidade do adaptador P10 e conecte na entrada de áudio, geralmente rosa. A mesma entrada para microfones. Então, abra o seu editor de áudio. No caso, eu estou utilizando o Adobe Audition 1.5. Clique em Record, gravar no Adobe Audition 1.5. Depois, retorne até o seu rádio e dê play na fita. Volte ao computador. Verifique se a gravação está ocorrendo normalmente. Quando terminar a gravação, aperte Stop. Depois, para salvar, é só ir em File, Export, Áudio, Nomear, Escolher o local para salvar. E logo após, é só procurar aonde você salvou e ouvir. Até a próxima. Se inscreva no meu canal. Beijos! Tchau, 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 tchau.